O Luca disse que eu sou a primeira pessoa, depois dele, a guiar esse carro. Esse carro aqui, ele, é uma pré-série, na verdade, ele vai ser fabricado depois de algum tempo, depois de eles entenderem tudo que esse carro precisa. Evandra, um esportivo cheio de petulância. O lugar ao sol que ele quer é onde reinam marcas italianas tradicionais. Ferrari, Lamborghini, Maserati. Mas Luca Mazzanti não está nem aí. Corre atrás dos sonhos. Eles desenham o próprio carro, então, como a gente vê ali no desenho, eles pensaram numa linha bem suave, mas que tem uma história também dos carros que eles fizeram antes, como o Antas e como também o Luca. Mazzanti trabalhou muito tempo restaurando clássicos nesta oficina. As ferramentas e a paixão de colaboradores engajados fizeram com que a experiência artesanal se transformasse em desenhos ousados desde 2002. O do Evandra, ele conta, foi feito pensando nas montanhas da Toscana. O design aqui atrás é muito interessante porque todas as linhas, elas são simétricas, na verdade. Quer dizer, essa parte aqui que faz uma volta, ela combina com o difusor, que também faz a volta aqui. E a mesma coisa com o escapamento. O escapamento também tem a mesma simetria, digamos assim. O que torna o carro um desenho muito bonito. Um dos segredos da personalidade do Evandra está na repetição de formas entre a traseira e a dianteira. A frente, ela foi desenhada praticamente com os termos de design e também técnico. Essas presas da área aqui, elas são realmente para refrigeração de água, óleo. Essas entradas aqui, por exemplo, para refrigeração do freio. Então tem todo um desenho técnico, mas também um design que dá um estilo, né? Porque a frente do carro é a primeira coisa que você vê. É uma coisa que você olha e gosta. Tudo é pensado para ser funcional. Luca, a porta se abre de uma maneira anche diversa, não diversa? Sim, a porta é uma das coisas que eu tive em mente desde o início. O Luca disse que essa porta aqui foi desenhada por ele mesmo, uma coisa que ele teve essa ideia. Uma coisa que é bem legal, que quando você abre a porta, né? Depois que você abriu a porta, você tem um acesso ao assento muito fácil. E quando você está sentado nele, para você fechar a porta, basta que você pegue o braço. Não precisa realmente se movimentar para frente para fechar ela. Uma coisa bastante moderna e também clássico, né? O interior é bem simples. No painel digital, só o milho. E este sonho italiano tem coração americano. O V8 é da GM, todo feito em alumínio. Uma das razões para a escolha desse motor é a facilidade de manutenção. O som desse carro também foi estudado, até para dar uma característica especial para ele. No Evantra, o motor é colocado no centro do carro. Dali roncam os 700 cavalos que empurram os 1.300 quilos do esportivo com carroceria de fibra de carbono. É, o Luca está aqui do meu lado, o xodó dele, esse carro. E a gente está falando um pouco da estabilidade do carro, que é muito boa, que eu gostei. Ele é bastante reativa. Então, quando você faz uma curva, você sente bastante o input do carro, sabe? Você está sentindo realmente o que está se passando. Isso que você quer num carro esportivo também. Como diz o Luca, é um carro pensado para quem sabe o que faz. E ele sabe o que é fazer uma pequena revolução. E ele sabe o que está se passando.